Fala, Corintianano, a gente chega no canal aqui, quem fala é o Daniel, trazendo aí mais um vídeo do Corinthians pra vocês. Desculpa aí um pouco a voz, tô meio gripado. Vou fazer aqui um vídeo pra vocês, tive isso um compilado aí com essa notícia que acabou reperpuxindo o dia inteiro. E ontem teve aquele vídeo que acabou vazando, né, lá da reunião do presidente do Augusto, junto com a organizada, e com isso acabou tendo aí essa situação do patrocínio, dos direitos de TV vindo à tona, e realmente o Corinthians precisa resolver isso o quanto mais rápido possível. A gente já trouxe esse assunto aqui no canal. Quero saber a opinião de vocês já sobre essa demora do presidente corintiano em fechar essa situação. Informação aí que o Fred Luz, que chegou, mas não chegou, que tá, mas pode sair, essa situação, né, meio esquisita, enfim, teria ajudado tanto nessa negociação pra chegar nesses valores que chegou aí. Eu até deixei aí uma parte mais longa dos cortes aí, falando sobre essa questão das ligas. Eu acho interessante o assunto, acredito que quem assistiu, quem acompanhou, quem já chegou até aqui, e se chegou, não esquece, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque se você tá até aqui agora comigo no vídeo, é porque você gosta do meu conteúdo. Se você já passou por aqui outras vezes e ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, que isso aí ajuda a chegar ao vídeo em mais corintianos. Então, a gente já tratou esse assunto aqui, dessa demora do Corinthians, porque realmente é uma canetada lá e cair esse PIX aí de cerca de 100, 150 milhões, né. Isso daí varia um pouco, mas é um valor aí na casa dos 100 milhões, que ajudaria muito o Corinthians, porque o Corinthians tem coisas a pagar, tem coisas a acertar. E pra finalizar o vídeo, galera, não ficar muito longo, esse assunto que tá passando na tela de vocês, o Fausto Vera. O Fausto Vera, eu tava lendo ontem a matéria, eu ia até comentar no vídeo de ontem, mas é tanta informação, acabou passando batido. O Fausto Vera, ele deu uma entrevista pro UOL, né, eu tava lendo, e ali tem umas partes bem intrigantes, bem a respeito do próprio trabalho do Antônio. O Fausto, que tava meio que afastado ali do clube, do time, do elenco, dos treinamentos, hoje treinou com o elenco, olha só como é que são as coisas no Corinthians, ultimamente, né. Corinthians não instituição, sempre lembrando, né, a galera que gere lá, né. E aí agora ele apareceu no treino, mas ele falou cada coisa do Antônio, então fica bem naquela questão, só dando um briefing aí de um pouquinho do que ele falou. Teve uma certa hora lá na entrevista que ele falou mais ou menos assim, né, que ele lembra do Milito, de quando ele ainda era um jovem jogador, uma coisa que o Milito falou pra ele, que quando você vê como o seu volante central joga, e eu te digo como que seu time joga, né. E aí ele fez uma crítica pontual no trabalho do Antônio Oliveira, dizendo que ele escuta muito se falar que o elenco é fraco, mas que não, que o elenco não é fraco, é um ótimo elenco, que ele tá lá todo dia, acompanha e vê, mas que precisaria de um técnico com mais, como que eu posso dizer, com mais atributos pra poder fazer que o time jogasse. Então uma crítica bem forte em cima dele, e aí o cara tá lá treinando agora. Ai, cara, eu vou te falar, viu. Aí vai pra aquela situação, aquela entrevista do pós-jogo do Antônio, né, no qual ele fala ali, dá umas cutucadas fortes na direção do Corinthians, qualquer diretor mais sanguíneo ali teria demitido ele talvez ali na hora, já logo no final da entrevista coletiva, e ele tá lá, e aí vem essa declaração do Fausto Vera, e também o próprio Antônio também trocou umas aspas, acredito, a respeito dessa entrevista que o Fausto deu, e eles estão lá treinando junto. Bom, cara, que o Corinthians consiga sair dessa loucura toda, porque tá demais. Galera, esse vídeo aí pra terminar, sexta-feira, uma ótima sexta-feira pra todo mundo, valeu pra quem acompanha sempre aqui, tá sempre comentando, a gente vai conversando aí mais, amanhã sai mais um vídeo aqui no canal pra gente falar mais de Coringão, mas eu desejo mesmo uma boa sexta-feira pra todo mundo aí, um bom final de noite, bom dia, boa tarde, depois pra quem for assistir depois do vídeo também, valeu e vai Corinthians! Tchau, tchau, tchau!